Atenção agora, hein? Com o forte aumento de onda de ataques cibernéticos por telefone e pessoalmente, os velhos golpes em aposentados e pensionistas parece que estão fazendo mais vítima do que nunca em meio a esta pandemia da Covid-19. As fraudes em idosos tendem a afetar não só a vida financeira deles, mas também a sua integridade e bem-estar. Acompanhe na reportagem da Tati Simon. É uma vez mais frequente o número de aposentados prejudicados por golpes de todos os tipos, que vão de fraudes no empréstimo consignado ao uso indevido de dados pessoais para a criação de cartões de crédito. De acordo com este advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e especialista em Direito Penal, o doutor Alex Antônio Ramírez, as fraudes em idosos têm aumentado de maneira expressiva nos últimos anos, em especial com a pandemia. Ele chama a atenção para um tipo de fraude que está se tornando ainda mais comum. Existe uma fraude que vem acontecendo desde 2015. Nós tivemos uma pausa nessa fraude. Ela retornou em 2018 de maneira simples. Uma fraude que, como eu costumo dizer, o criminoso se vale da teoria de Darwin. O crime não acaba. O crime se aperfeiçoa. O crime se adapta. E ele vai evoluindo. Conforme a sociedade cria mecanismos de segurança, o criminoso busca mecanismos para burlar aquela segurança. E a gente fica à mercê desses criminosos. Existe uma fraude que tem chamado a atenção e ela é difícil de ser identificada se o aposentado pensionista não analisar com paciência, com calma, os extratos dos seus dados. É uma fraude que ela consiste na inserção indevida e fraudulenta de um desconto indevido tanto na aposentadoria quanto na conta corrente ou propensa das instituições bancárias. E por que e como que ela acontece? Ela acontece porque tanto a legislação do INSS como a legislação que trata, no que se refere a essa questão bancária, ela permite que entidades, que instituições insiram um desconto no INSS e na agência bancária mediante o fornecimento de dados do cidadão e uma assinatura. E o que que acontece? Essas entidades, essas instituições, elas nem têm um treinamento, um pessoal treinado para identificar a veracidade, a legitimidade dessa assinatura. que na maioria das vezes, por mais que a olho nu a gente possa identificar a diferença, na maioria das vezes são assinaturas muito próximas da assinatura do aposentado. Mas que um expert, o PI, que geralmente nós vamos falar adiante, nomeado pelo magistrado no processo, ele identifica através do escame grafotécnico a falsificação dessa assinatura. E esse crime, ele se tornou tão corriqueiro que a Polícia Federal já vinha investigando há alguns anos. Os juízes têm mandado cópias dos lados periciais produzidos nesses processos, constatando o crime de falsificação dessa assinatura. Em tese, ela é de difícil percepção porque os valores, na maioria das vezes, são valores pequenos, são valores baixos. E o aposentado ou pensionista, na maioria das vezes idosos, eles não têm o costume de olhar o extrato do benefício do INSS. Primeiro porque é burocrático, a gente não tem acesso de uma maneira fácil, vocês devem saber bem disso. E na agência bancária também não, dificultam o nosso acesso, infelizmente, mesmo sendo direito. E o aposentado ou pensionista percebe que há ali um valor ínfimo, ele, na maioria das vezes, ele pensa que aquele valor é um valor embutido de algum empréstimo, consignado que ele fez, algo que ele reconhece. E aí, na maioria das vezes, o aposentado ou pensionista, a pessoa, a vítima, só fica sabendo quando um conhecido, um parente, um amigo próximo, ou quem sabe um advogado, alguém que trabalha no meio jurídico, alerta, fala, olha, analise bem, analise com mais calma o seu extrato, pode ser que tenha algo ali que você desconheça. O grande problema é que nem sempre é tão fácil de reconhecer um golpe, já que os fraudadores estão cada vez mais especializados e possuem uma ampla variedade de meios para agir. Muitos desses fraudadores se passam por funcionários do INSS, gerente do banco ou até mesmo por advogados. E para isso, utilizam cartas, e-mail, WhatsApp, telefonemas e até mesmo visitam as residências da vítima. Na maioria das vezes, os idosos abordados por esses aproveitadores são levados a acreditar que precisam compartilhar dados pessoais, como senhas e registros, pagar para ter acesso a direitos garantidos pelo INSS ou pela previdência privada, ou ainda dar acesso a um funcionário falso às plataformas digitais. Especialistas destacam que é fundamental evitar o compartilhamento de informações. É preciso, primeiramente, que as vítimas saibam que são extremamente raras as situações em que as empresas solicitam seus dados. Em segundo lugar, é essencial informá-las de que, caso isso ocorra, o processo será guiado por um canal oficial ou por meio de colaboradores devidamente identificados. E, por último, é essencial que os idosos conheçam os principais golpes, que é para evitá-los. Para piorar, a resolução desses casos é muito baixa, o que muitas vezes acaba afetando na saúde mental desses idosos. É assim que ele deve agir. Procurar o extrato, verificar. Constatou que existe uma fraude? Procure um profissional. Ele pode tentar a via diplomática? Pode, com toda certeza. Mas, por experiência, esse aposentado vai adoecer, porque é muito difícil a resolução. Você não consegue falar presas, e quando consegue, eles não querem estornar o valor. É muito difícil, tá bom?